A gente vai falar de amor. Ai, ficou arrepiado. Falar de amor não é fácil, né? Porque o amor a gente sente, né? A gente não fala muito de amor. Mas acho que vale a pena a gente entender um pouquinho mais esse sentimento que... Nossa, né? Traz uma euforia, traz uma coisa. A gente perde o ar, perde o fôlego quando a gente fala de amor. E ninguém melhor do que Lucy Gameiro. Seja bem-vindo. Você tá bem? Eu tô. Tudo certo? Amando. Amando. Tudo tranquilo, assim, amando, 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 amando. Agora o seguinte, Lucy, ó, vamos lá. Pensei, né? Fiquei pensando, como é que eu vou começar esse papo com a Lucy, né? Como é que eu vou começar esse papo, amor, amor, falar de amor. Aí eu pensei no seguinte, como o amor é uma coisa muito intensa e a gente não sabe, né? Falar de amor porque a gente sente o amor. Você sabe dizer o que é o amor? Com palavras? Com palavras? Vamos lá. Primeiro que o amor é uma palavra que vem do latim, tá. Amor mesmo, né? O significado dela é afeição profunda. Tá. Então, a partir daí, a gente fica imaginando, né? O que é o amor? Nós temos três tipos de amor dentro, assim, da área da psicologia. Nós temos o amor eros. Esse é um tipo de amor, assim, muito essencial entre duas pessoas. É um amor carnal, é um amor mais sexual. É aquela coisa de, aquela vontade de beijar, de abraçar. Isso é um amor tipo eros. Tá legal. Tá. Aí a gente tem um amor que é o filos. É um amor mais abstrato. É aquele tipo platônico que você só contempla. Muito comum por artes, por música, né? Então, é aquela coisa contemplativa. Você não quer tocar, você não precisa daquilo. Você só, basta olhar e apreciar. Tá. Aí nós temos um amor que é o ágape. Que é o amor de Deus. Aquele amor desinteressado. Aquele amor que você tem fraternal. Aquele amor pelo amigo. Aquele amor sem compromisso. Maternal, entendeu? Então, são três tipos de amores. Tá. Porém, as pessoas fazem muita bagunça com isso. É. Por quê? É. Tipo assim, a gente pensa no amor, eu particularmente penso em amor, eu penso no... É um sentimento de igualdade, de querer estar igual, de ser igual, nem acima, nem abaixo. Tem uma citação do Talmud, que eu acho fantástica. Cresci ouvindo isso e me arrepia até hoje. É. Ele fala assim. Cuida-te, ó homem do barro, em não fazer chorar uma mulher, porque eu, Alá, conto-lhe todas as lágrimas. Ela não foi feita da cabeça para ser superior, nem dos pés para ser pisoteada, e sim da costela, que fica embaixo do braço para ser protegida e ao lado do coração para ser amada. Não é arrepiante. Eu me arrepio. Palmas, 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 palmas. Eu me arrepio porque eu penso no amor nesse estilo de igualdade. Tá. Assim, independente se a gente fala homem e mulher, mas assim, eu acho que quando existe esse sentimento entre dois seres, existe essa razão da igualdade, do respeito, da paz. Aí você fala assim, nossa, Lucinha, mas é aquelas paixões enlouquecidas, não é amor? É. Não é amor. Não é amor. Não é amor. Aquele desejo sexual não é amor. Não é amor. É o amor eros que a gente fala, que na verdade ele quer assim, é quase uma sensação de posse. Eu quero possuir aquela pessoa. Ah, terrível isso, hein? Eu quero abraçá-la, eu quero segurá-la, mas não é verdade. Mas a paixão, a paixão é uma coisa tão maluca que ela é considerada uma doença mental. Ah, é? No momento que você tá naquela paixonite aguda, você deixa de produzir muita serotonina. Teu cérebro para, ele fica completamente... Sério? Então, ele fica obcecado. Então, eles igualam a paixão a uma doença mental. Você pode ver. Você já conheceu gente assim, que fica cego? Já. Você fala, não, mas essa pessoa não é pra você, tá tudo errado. A pessoa não enxerga, a pessoa não fala mais nada, ela não come, ela não dorme. Sim, tá cheio de gente, tá? Não é que você fala, não bate nessa tecla que você vai se arrepender, você vai morrer em conta de faca. Não é amor, né? Não é a pessoa que fala. Não, eu amo, não vivo, sei, não vivo, sei. E não é amor, então. Não é amor. Não é amor. Essa coisa de perder o fôlego, de querer ter posse, não é amor. Tanto é que se você esperar, se você tiver a paciência de esperar essa paixonite, de três a seis meses, é a tendência que ela comece a cair. Entendi. Então, o cérebro vai começar a produzir serotonina de novo e você vai começar a raciocinar. Mas essa paixão não pode virar amor? Dificilmente. É. Porque já começou errado. Porque vem muito ligada a sensação de posse. É uma coisa doentia. Você quer, você quer estar perto, você quer ficar o tempo inteiro. Não basta um momento aqui com você de paz, de tranquilidade. Não basta um jantar, tem que ser mais que um jantar. Então, isso vira obsessão. Olha, gente, que interessante. Isso é um amor que a gente fala assim, por isso que falam que o amor de Eros é carnal, né? Ele é visceral, ele é aquela coisa assim de... Ai, eu não consigo viver sem, falta o ar, falta o fôlego. Entendi, entendi. Isso é a paixão. Tá, agora sim, uma pergunta importante. Quando a gente fala de amor, parece que o amor vem acompanhado de um outro sentimento, que é o ciúme. Peguei, peguei na ferida agora. É verdade? Então, muito comum na paixão. Tá. No amor mesmo, né? Quando a gente fala nessa forma mais pura do amor, que é a paz mesmo que traz, quando você está junto de uma pessoa que te traz paz, você tem tanta segurança, você tem tanta tranquilidade que você... Não precisa ter ciúme. Não precisa, porque o ciúme, o que acontece, gente? É assim, a pessoa tem que entender que uma pessoa possessiva, ela tem a necessidade de possuir alguém ou algo. Tá bom. Essa pessoa, ela pode ter ciúme ou não. Tá. O ciúme e a possessividade estão em lados diferentes. São iguais, mas estão em lados diferentes. Porque eu posso ter ciúme de você, mas não ser possessivo. Eu estou aqui me roendo de ciúmes, mas eu não tenho o hábito, não quero ser possessivo, eu não quero possuir o seu tempo, os seus horários, a roupa que você usa. Eu não quero ter esse comando sobre você. Tá. Tá. O ciúme, ele é saudável, assim, existe mesmo na forma, porque o amor, se a gente for olhar por Nietzsche, ele tem uma visão muito legal, que eu acho assim, a ideia do amor é o complemento um do outro. O que me faz amar alguém é justamente apreciar o que ele tem que me falta. É isso que vem a admiração. Entendeu? Legal. Aí você fala, Lucy, tem aqueles amores bandidos. Sim. Que a gente não entende, você fala, meu Deus, como é que pode, né? As diferenças serem tão brutais. Quem olha de fora não acredita. Mas é o que falta, muitas vezes, entendeu? Assim, às vezes por algum complexo, alguma coisa, por exemplo, suponhamos que a pessoa goste de um bandido. A gente escuta histórias falando, às vezes conhece dentro do presídio, enfim. Ela enxerga naquela pessoa algo que lhe falta. Talvez a coragem, talvez a bravura, eu sei, o que ela viu ali que faltava nela. Então, Nietzsche, ele fala justamente isso. A gente tem essa coisa de procurar no outro a metade da laranja mesmo. Eu tenho horror quando vem falar assim pra mim, que hoje em dia tá comum, né? É. Ah, não, Lucy, esse negócio de metade da laranja não rola, porque imagina, é melhor ter um inteiro, né? Serem dois inteiros, vão ter mais força, mais união, mas não se completam. Hoje em dia, com esse individualismo, é muito comum. Eu acho que é mais legal falar mesmo metade da laranja e tampa da panela. Não é? Não é. Não é legal. Não, eu não quero saber de metade. Pra mim tem que ser o inteiro, porque o inteiro já vem pronto. Ué, mas aí o que que aprende? Ah, não, é verdade. Do que que tira dessa união? Tem que aprender, tem que mudar, o relacionamento muda. O que que você vai admirar no outro, se ele for igual a você? Aí vai entrar na competição, aí não é amor. Aí não é amor. E outra, né, Lucy, é quando, aqui a gente fala, um relacionamento, quando as pessoas também pensam parecido, também pode ajudar, mas pode atrapalhar muito. Podem pensar parecido, eu acho muito bom isso, ter objetivos comuns. Comuns. Porém, você tem visões diferentes. Você foi criada de uma maneira, ele foi criado de uma maneira, isso é uma junção, e hoje vocês vão criar uma terceira pessoa, um ser, que é o filho, entendeu? Por exemplo, a mãe costuma confundir muito o amor. É. A mãe, às vezes, bota o filhinho no mundo e acha que botou uma propriedade. Não tem amor maior que o amor de mãe. Difícil, hein, Lucy? Como é que é? Como é que rola essa história de amor de mãe? O que que a gente, não tem o que, né? Uma coisa que vai acontecendo, que vai acontecendo, que vai acontecendo, e o tempo vai passando, e, nossa, o neném já tá tão grande, eu não vi passar. E o amor só aumenta. Conforme ele vai aumentando, vai crescendo, a gente também vai amando mais? É, sim. Na verdade, o ser humano, ele foi criado justamente para dar e receber. Sim. A gente foi programado para isso, não tem como. E a gente tem um medo muito grande de solidão. A gente já falou uma vez aqui no programa sobre isso e tal. O que que acontece quando a mãe dá a luz a um filho? É. É quase que a certeza absoluta que jamais ficará sozinha na vida. Hum... Entendi. E aí, e aí, esse amor cresce de uma maneira que a gente tem que tomar muito cuidado. Tem. Entendeu? Porque, é o que eu falei, não é propriedade. Você não está dando a luz a um terreno, entendeu? É emprestado. É um ser único que vai ter suas escolhas, vai ter suas vontades. Lógico, você vai ter todo um papel fundamental, você vai orientar e tudo, porém, ele tem vontade própria. É verdade. Entendeu? Então, você tem que botar na sua linda cabecinha, que você colocou no mundo, isso não quer dizer que ele vai ficar ao seu lado para sempre. Não é sinônimo de sucesso, de que nunca mais você será só. Porque, senão, você começa a despertar o sentimento da posse. Porque o que que é a posse? Querer ter algo. É medo de perder. Então, eu cuido. Cuido para não perder. Quando esse cuidar passa do normal, do equilíbrio, vira uma obsessão excessivo. Ai, meu Deus, por quê? Se eu perder, o que que passa na minha cabeça? A possibilidade de eu conseguir outra é muito difícil. A mesma coisa é com o namorado. Hoje em dia, a gente fala, é muito difícil conseguir o namorado. E quando consegue... Ai, que horror! Ai, meu Deus. Aí vira aquela coisa que é fazer tudo, que é prover tudo. Medo de perder. Porque, ai, se eu perder esse aqui, nossa, nunca mais. Nunca. Entendeu? Não é verdade? A cara que a Lucinha fez agora foi o melhor. Nossa, eu perdi esse aqui. Nossa, ai, meu Deus, isola. Nunca mais na minha vida vou arrumar outra namorada. Mas não é. As pessoas têm essa mania. As meninas têm chegado pra você com essa declaração. E aí, aí se submetem, aí passam por cima dos seus limites. Porque uma coisa é o seguinte, gente, amar não é tolerar o erro do outro. Sim. Tá? Não é porque você ama o JP que você vai tolerar as birras, as mães, os que fizer de errado. Isso não é amor. Isso daí já é aquela coisa assim, você está se doando. Tá. Né? Você tem que ter o pé no chão. Amor é sinceridade. Tá. Amor é responsabilidade. Então, se você ama desesperadamente aquele namorado, reflita um pouquinho. Será que isso é amor? É carência? É ilusão? Entendeu? É possessividade? Será que eu quero só ter alguém? Sabe aquela música, um homem pra chamar de meu? Sim. Então, é mais ou menos isso que você tem que entender. Isso não é legal. Sabe por que que não, Carol? Tem uma outra historinha que a minha buiá contava, que eu acho o máximo, que faz a gente entender como é que funciona o amor. O amor é livre. Ele é livre. Ele pode acontecer em qualquer momento, com qualquer pessoa, em qualquer lugar. Ele não tem porquê, ele não tem razão, não tem lógica. E nessa historinha, ela contava que uma vez um peixe se apaixonou por um pássaro. Hum. Né? E aí, eles começaram a curtir aquele amor e tal. Só que os outros animais que estavam em volta, achavam um absurdo. Falavam, mas é que vocês não se enxergam, não? Como é que vocês vão viver, né? E um dia eles foram procurar por Alá e foram falar, vamos conversar com ele. Ele que criou a gente, ele criou o amor. Ele deve entender isso, porque, né? Se a gente tá certo ou tá errado. Então, eles chegaram lá e conversaram com Alá. Aí, falou que Alá disse assim, meu filho peixe, meu filho pássaro. Quem sou eu pra ser contrário a uma forma de amor? Porém, eu pergunto a vocês, aonde vocês irão morar? Amor é responsabilidade. Entendeu? É aquele momento que você escolhe uma pessoa, você fala, ele vai ser o pai do meu filho. Qual é o tipo de pai que eu quero pro meu filho? Não é satisfazer a sua vontade própria. Entendi. De querer aquele homem, aquela mulher, daquele jeito. Ah, pra mim tá ótimo, né? Se ele não tem caráter, se ele é um cafajeste, se ela é uma pessoa duvidosa. Pra você, ótimo. Agora, quando você vai colocar uma outra pessoa na história, exige responsabilidade. É um pai que eu quero pro meu filho? Será que realmente esse filho vai se orgulhar desse pai, dessa mãe? Então, essas são as diferenças do amor. Entendeu? Quando você vai enlouquecido só satisfazendo um desejo seu, não é amor. Amor não é desejo. Amor é cumplicidade. É aquela coisa assim, eu não concordo com o que ele tenha feito de errado. Porém, eu sou ali do lado dele pra ajudá-lo a recuperar, a melhorar, a não fazer de novo. É aquela coisa do cúmplice mesmo. Eu acho que a palavra que mais se encaixa é cumplicidade. É tipo assim, não, vamos lá, você errou, tudo bem, vamos tentar de novo. Uma parceria, né? É, mas também não é aquela coisa da carência a ponto de você querer fazer tudo pela pessoa. E quando a pessoa não corresponde ao teu amor? Isso que eu ia dizer. E o amor que você só dá e você não recebe, acaba com uma pessoa, né? Com uma mulher, então? Imagina. Ai, meu namorado terminou comigo, mas eu ainda amo ele. Ou então nem namorou, né? O nem namorou, ela cismou, cismou, que era aquele, e não quer saber, às vezes ele é compromissado, às vezes, enfim, não quer saber. Aí você vê que não é amor. Aí não é amor. E pode ser amor? Aí obsessão é aquela vontade de possuir. É isso que eu falo pras pessoas. A pessoa tem que se conscientizar, ela tem que fazer uma reflexão sobre aquilo. Amor, por que eu tô achando que é amor? O que eu vejo nele? Eu só quero. Eu tenho o desejo de ficar perto, eu quero segurar nele, eu quero sentir o cheiro dele. Isso é possessividade, eu quero possuir. É paixão. É uma paixão, entendeu? Então você tem que prestar atenção nisso. Agora, é possível amar uma pessoa que você não conheça muito bem, que você só olha, que você só admira de longe? É possível? É possível, porque o amor vem da admiração. Eu amo, é que assim, se eu for pelo amor de Filos, é o amor contemplativo. Eu necessariamente não quero tocar em você, mas eu amo o seu jeito de ser, eu olho pra você, eu admiro. É aquele amor que pode ser um amor filial, sim, você pode olhar pro seu filho e admirá-lo, falar, poxa, né, eu admiro o jeito dele olhar, admiro o jeito dele lidar com as pessoas. Então isso é uma coisa muito saudável, é quase um amor ágape, que é justamente esse amor de Deus. Fraternal. Porque, assim, se a gente olhar na história do amor, da onde ele surgiu? Teoricamente, né, dizem na parte religiosa que Deus criou o mundo por amor. Ele tinha tanta coisa dentro de si que ele queria realizar aquele desejo de ver as coisas belas. Criou o mundo. Por criar o mundo e criar o amor pelo mundo, ele achou que aquilo era muito egoísta, não ter com quem compartilhar. Ele criou o homem. Por amor ao homem, ele criou a mulher, pra que ele não se sentisse só. Então você entende o que é um amor? Um amor saudável é não se sentir só, é se completar, é encontrar alguém que te faça sentir essa complicidade, essa completude, onde você se sente em paz consigo mesmo. Que você, olha, você não tem medo de ficar só, você não precisa prender, você não precisa agarrar, segurar desesperadamente, porque é livre. Porque aquilo acontece. Acontece naturalmente. O amor é natural. O que passa disso, o que não te faz bem, o que te deixa sem dormir, o que te faz chorar, o que te faz entrar em desespero, pensar em se auto-eliminar, não é amor. Não é amor. Vai procurar por quem não é amor. Agora, deixa eu sugerir, como o nosso tempo acabou e a Lucie fechou com chave de ouro, né? Eu acho que um tema muito legal pra gente discutir também, ou seja, já que a gente tá falando de amor e que a gente vai, vai, vai. Esse lance que inclusive tem sido tratado até em novelas, mas sempre coloco as novelas aqui no papo, no programa, porque todo mundo vê novela, né? Novela é muito gostoso e eu acho que, bom, algumas coisas é claro que são fantasia, outras são muito realidade. Eu acho que a gente pode falar muito desse amor também entre dois homens, entre duas mulheres, porque é um assunto polêmico, mas que tem sido colocado de uma maneira muito interessante até pela mídia, pelos autores. Então, acho que a gente pode abrir o nosso papo de amor pra falar sobre isso na próxima. Rapidinho sobre isso, assim, na história, em Esparta, era muito comum que se estimulasse o amor entre os dois homens. Mas por quê? Presta atenção. Além de ser político, eles estimulavam o amor entre dois homens, através do ato sexual também, porque quando eles iam pra guerra, esse sentimento afetuoso que cresceu entre eles, faziam eles cuidar muito melhor entre si. Ah, é? Então, na verdade, entendeu? O amor é isso. Eles incentivavam a relação homossexual, né? Entre os guerreiros de Esparta, justamente pra que quando eles fossem pro campo de batalha, eles tivessem tanta afeição um pelos outros, que iam cuidar muito melhor de si. Olha que interessante! Bom, foi só uma abertura pro nosso próximo papo. Vamos falar sobre isso. Uma próxima vez que a Lucy estiver aqui, eu só posso te agradecer. Obrigada, meu amor. É tão bom falar com você, é tão bom falar de amor, não é verdade? Obrigada sempre. Quem quiser entrar em contato com a Lucy, ela tem o cantinho dela, pra tudo que ela conversa aqui no programa, pra conversar com você. 5083-8535. 5083-8535. Ou você pode acessar o blog da Lucy, www.lucigameiro.blogspot.com. lucigameiro.blogspot.com. Ela tá lá no Facebook também. Lucy Gameiro, você encontra a Lucy. Ih, muita polêmica, muito bafafá. Beijo pra todo mundo, que eu sei que tem o maior carinho com a Lucy, que escreve, que a gente se fala sempre pelo Facebook. Obrigada, viu? Obrigada, querido. Beijo.